...Torres, Rancho Alegre, Doutor Clécio Miranda, Verdi Energia Solar, Noemi, Grupo Cruzeiro, Teste, Pedrinho Aquino, a Prefeita Maria José, o Deputado João Meldes. Agradeço também o apoio de Ambrosina Bufê, Hélio Decorações, Tiago Vasconcelos, Carlos Vilaça, Pousada Vila Bela e a realização do Colégio Santa Doroteia, 100 anos de história na educação. Nós começamos hoje com músicas que marcaram algumas das gerações ao longo destes 100 anos de história. E se estamos falando de um século, não dá para reunir todos os sucessos de todas as gerações. Então escolhemos atrações que trazem uma parte significativa disso. E vocês vão ficar agora com Adilson Ramos. Obrigado.